Vou tirar o fone do videogame, vou pôr do computador aí, só pra ver se tá saindo o alt. Vamo falando qualquer coisa aí. Tá. Ato, a, a, o bato é viado. Acabei de ouvir. Bonitado, tem de jogar. Parece que agora foi. Sim, de jogar jogo de, como é que tá, competiu. Valorante. Ah não, só jogo fódio, fódio minutos. Gear 5, tá mano. Ah. Conseguiu Gear 5 não, nunca nem sei não. Modo. Vamos lá aí. Mano. Alô, eu tô aqui. 1080 agora deu. 1080, 4 mil. Deu. Deu. No Xbox One tinha que ser... Esse aqui já aceitou... E eu... Sem cabo, sem cabo. A mesma raid do Xbox One. O Xbox One antigamente tinha um app. A transmissão. Eu fazia 1080 no talo. Aí eu... E nesse app era possível escolher a taxa de bits. Então eu colocava 1080. Se eu não me engano eu usava para 1500. A taxa de bits. Né. E saia de boa com o app. Só que daí é o seguinte. Acho que eles entraram no ator do lado da TV lá. E incorporaram... A... A transmissão na dash do videogame. O app foi descontinuado. Entendeu? A... Fundiram no app com a... 720. Olha lá. As lives que eu fiz depois disso foi 480. E agora com o Xbox One e... Aqui... Xbox... O novo Xbox aqui deu certo agora. Bom... Tô achando que deu certo. Parece que não. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Tô. Tô fazendo propósito aí só. Não assusta não Flash. É que a Tone é a nossa... A nossa elementar aí. É o... É o quinto elemento da bolha. Se assusta não Josh. Oi tio. Você jogou... Você jogou... High Gone Light? Eu acho que agora deu sim. Tá saindo a voz certinho. A imagem certinho. Tio. Oi. Você jogou High Gone Light? Como é que é? High Gone Light. Ah, eu joguei. Joguei um pouquinho sim. Gostei. Tem que jogar. É muito jogo velho. Eu jogo um pouco. Daí vou pra outro. Tem que voltar nesse aí. Esse aí eu curti velho. Você terminei. É muito bom. Você terminou ele? Aham. Ele... Parece que ele não é longo né? Ele é curtinho né? Não. É bem pequenininho. Dá pra terminar um dia só. Mas... Ah, eu vou pegar ele pra jogar então. Eu curti. É muito engraçado velho. É muito engraçado. Comenta a história. Já ri um monte já. Não. Ali naquele tutorial. Onde ele ensina você a fazer as paradas né. Tem uma hora que tem uma criança lá né. Aí eu acho que a arma fica falando pra ele né. É. Mata, mata, mata. É. Mata. Daí ele mata mesmo. Daí eu não sei o que que ela fala lá. Mas eu tava brincando né. Ai cara. Que massa velho. Ele fala pra você apertar o botão de tiro né. Sim, isso. E não fala qual que é o botão de tiro. Aí se você erra o botão de atirar. Tipo, você apertou o botão e ele fala. Pô, você é burro hein. É, é, é. Todo mundo sabe qual que é o botão de atirar. Precisa, precisa desenhar pra você né. Ele fala. Aham. Caraca velho. Que joguinho massa velho. Cadê o brisado? Foi embora? A Tony atirou ele? Ele olha. Sim. Ah, tá aí. Não, eu tava falando pro... O Flash não se assustar com a Tony. É que ela é quinto, é o quinto elemento da bolha. Tá presente em todos os dias aí que a gente joga. Você vai jogar pesado COX? Sim. Já deu aí. Ô Josh, entra lá no teu barco lá. A gente vai entrar com o de 3 ou botar o maior não? 3 né. O de 1 não chegou ainda. O maior tem que estar os 4. Verdade. E o outro... Eu acho que a gente não vai entrar. E o outro, o brisado, ele é famoso por abandonar o barco. Deu nada. Abandonar o barco também deve ser nada. Aham. Então, pelo menos com esse aí, nós dois nos garantimos, né? É. Vale só desse tipo. Ó, a gente vai caçar um pouquinho de ouro no COX, aumentar o nível. Nível. Depois a gente vai pro... Fazer o mercante. Pode ser. Cara, como que é o... Ó, jogos que dá pra jogar cosplay. O Minecraft. Dá pra baixar o Minecraft Dead Rock. Qual que é o que você tá aí, brisado? O que? O Minecraft que você disse que quer jogar e que tá instalado. Eu tenho o Dead Rock e eu tenho os Dungeons. Dungeons. Você tem o Dungeons aí ou...? Tem. Tem no Game Pass. Então. A gente vai jogar ele depois então. Eu vou jogar na nuvem mesmo. Você precisa instalar os negócios. Joga na nuvem, pô. Ele é levinho. Ele é levinho. Deixa eu ver se o... O controle vai funcionar. Ele é levinho. Eu acho que ele não... Mas eu vou mexer aqui na cor. E o meu computador não detecta o meu controle na nuvem. Ixi. Ele quer jogar lá embaixo. Não, mas lá embaixo você vai acordar todo mundo. Não, nada. 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 Nossa, tá preocupado com o Galeão. É, vamos... Vamos jogar o Sea of X. Depois a gente vê o que a gente faz. Tem o Grounding também que a gente vai tentar jogar, né? Postar uma corrida no... No Forza. É, é verdade. O Forza também é close play. Duro que o Forza não tá instalado também. Daí eu teria que jogar na nuvem também. Nossa, eu vendo que é uma bola... Eu tenho que jogar... Eu tentei esmogar o Forza Horizon. Nossa. Eu tentei esmogar o Forza Horizon. Aí fica perfeito, velho Não dá travamento, nada A imagem fica bonita Aí vai depender da internet de cada um, entendeu? Lá na casa do Flash mesmo A irmã dele joga na nuvem Enquanto ele tá no PC Não interfere, né? Né, Flash? É a internet, cara Depende da internet Ó, apedi É, rapaz Agora vocês não vão ficar tirando sarro de mim, não Ah, eu tenho Tá, eu tenho que configurar a imagem Vai fazendo as coisinhas aí que eu vou configurar a imagem aqui Tá tudo diferente O cara aqui quer E eu batei Para hoje eu que meto Os balde Os balde Os balde Os balde Teclado e mouse Opa, tô me entregando Controle Denunciar no jogador É o brisado, peraí Denunciar no jogador Iniciar denúncia L Brisado L Qual o motivo da denúncia Eu não confio nele Brisado já vai dizer Eu vou te ensinar uma coisa, o Flash Que você tem que aprender Quando for jogar Com a gente aqui Se o brisado estiver jogando Nunca confie nele Nunca, mas nunca mesmo Ele não é um cara confiável Nem no videogame, velho Nem na vida E nem no videogame Já dei a dica Ó, pra você ver como Que ele não é confiável Eu acho que nem o áudio Na live ele colocou ainda É claro que eu coloquei Meu intro automária Tá me difamando isso aí Quando eu tava testando Eu só escutei a voz do Flash, velho Que esse cara, velho O cara tá ruim Na minha tripulação Só quero Não, pô Você vai ingressar no jogo do Flash Flash, você tem ele como amigo aí? Não Acho que não Pô, eu só abri o Eu abri o Meu negócio aqui Escolhe ele como amigo aí Manda um convite pra ele Se ele já tá no C.O.S.T.E.Vs Por isso que você não pode confiar nele A gente nem sabia que ele tava no C.O.S.T.E.Vs Tava lá com outro cara dentro do barco dele E a gente aqui já É só ele entrar no C.O.S.T.E.Vs É só ele entrar no C.O.S.T.E.Vs Tem que pensar três vezes nessas coisas que você vai falar aqui Eu tô com o Flash É Eu já não falei de Navi de 4 Já que Eu já vi que ia rolar o negócio Ai, carai Não, mas então Brizado Ingresse no meu jogo aí Não Não tá vendo? Não dá, não dá, velho Com o Brizado não dá Configurações gráficas Campo de visão Desforque Tremor Saturação O Brizado joga nesse modo aqui, ó Filtro de Daltonismo É Não, é que Como ele é do mal Ele Foi renascido do inferno Então ele já veio Olhando tudo vermelho Então ele tem que deixar tudo vermelho na tela Que daí ele consegue ver certinho, tá ligado? Aham E é isso aí, velho O cara é do mal, velho Tem que tomar muito cuidado com o Brizado, velho Configurações de áudio Saída de bate-papo da tripulação Segurações de vídeo HDR Aham Peraí Agora que eu Tava fazendo coisa errada aqui Mexa o botão deslizante Para a esquerda Até conseguir visualizar a imagem Então Mexa o botão deslizante Para o direito Até o bloco Ficar completamente branco Hum Peraí, peraí, peraí Tá fazendo coisa errada Restaurar padrão aqui Vamos fazer de novo Aquela parada lá Restaurar padrão aqui também Aí ó Agora tá certo! Tá puxando uma música aí? Ai, cadê meus instrumentos? O Flash tá batendo... Você tá batendo esse balde aí, mas... Sem mão, tá meio estranho, cara. Tá fazendo barulho de balde, de tambor não, velho. Tá fazendo barulho de zilata, tá ligado? Que legal, cara. Podia ser um bug, né, brisado? Ele podia tá fazendo barulho de tambor... Mas não, tá fazendo barulho de madeira mesmo, velho. Tá batendo ferro na madeira, ó. Olha o salsinho pra lá. É... Jogo bonito. Jogo lindo. Jogo maravilhoso. É o seu Madruga, né, que vai na piscina lá e fala assim, né? Que mulher bonita. Que mulher linda. Que mulher maravilhosa. Você já assistiu o Flash? Seu Madruga fazendo isso? Em Alcapulco. É chave em Alcapulco, né, o episódio. É... Mas não é em homenagem ao Jill, não. É porque o anterior dele era ski. Jetski. Você já comprou as paradas? Isso, compra agora porque... Tem que ser depois. Pera aí, deixa eu... deixa eu voltar primeiro. Pra comprar. Não, o que vai direto pro barco acho que não dá nível. Mano, vamos testar, deixa eu voltar. Aí, tenta agora. Tem conquista, né? Embaixador do Comércio. É, aqui pra gente você vai ganhar um monte de conquista. Porque é só lenda. Quer dizer, a gente tá tentando virar lenda, né? É... Eu só tenho dinheiro pra mais um. Eu compro fruta ou... Arremessável? Fruta. Pô, você tá pobre de novo já, véi? É, eu comprei tudo. No barco. E no pedaço. Caraca. O negócio tá na frente, menino. Hum? O negócio tá na frente. Tem que diminuir um pouco o bolo. Estudo de arremessáveis. Provisões de carnes. Compre um arremessável pra gente aí, Brizado. Compre um arremessável aí pra gente. Compre um arremessável aí pra gente. Comprei carne também. O negócio tá mal, né? Comprei. Comprei. Deixa eu baixar um pouquinho de saúde. Vamos... Nossa... Olha esse céu, velho! Esse deu diferença com o Xbox One também, brisado. Meu Deus do céu. Esse deu diferença pra caralho. Vai, se comprar com aquela mulher onde o menino comprou assim, o flash assim. Cara, esse deu diferença, hein? Tá escuro pra caralho aqui. Ah, tá bem escuro. É do jogo mesmo. Quando fica escuro, você é obrigado a usar a tocha. Sabe? Você tem uma tocha, você sabe. O básico do jogo, você sabe, né, brisado? Cara, isso aqui tá muito bonito, velho. Pô, vamos fazendo as paradas aí, galera. Eu tô configurando a minha imagem. Desculpa aí. Tô tentando achar a imagem perfeita aqui agora. Vou voltar pro 50 de novo. Mas eu acho que vai ser 56. Você já pegaram a bala de cano? Eu compro em pouco, mas é bem pouco. Pode comprar, brisado. Pode comprar, brisado. Você não vai perder esse dinheiro, não. Peraí, peraí, peraí. Olha, 56. Cadê? 56. 56. 56. 56 mesmo. Meu Deus. Olha o céu aí, galera. Olha esse céu. Esverdeado com azul. Muito bonito, cara. É. Muito bonito, cara. Meu Deus. Ah, você comprou nessa outra mulher aqui? Se você comprasse ali onde o Flash comprou, ia direto pro barco, não precisa ser uma trabalhada aí. Avião. Pois é. É a vida. Pode deixar aí na parte de cima perto dos canhões. O Flash já levou... O Flash acho que já levou algumas lá pra baixo. que a gente não joga... Não... Ai, tem 90. Com madeira no letário. Tem 10 barras. Tem 10 barras. A comida fica onde? Não, eu ia falar no barril, cara Cara, que jogo, esse jogo ficou bonito aqui no monstrão, velho Quem é que tá assando carne? Flash? Você achou aonde? Tava aqui, comprei Você comprou? Ah, então a gente assa e vende, né? Mas se vender a carne que você comprou, não vai lhe dar nada Ah, é verdade, isso aqui é mais pra gente comer mesmo Você comprou fogos de artifício também, brisado? Compra uma caixa de fogos de artifício lá e pega a da galinha É lá naquela mulher que você comprou as paradas Vai tá lá, fogos de artifício Aí a gente aproveita Agora eu tenho que comprar a missão lá A gente precisa de fogos à noite, né? Se ele for rápido Se não amanheceu o dia Lembra aquela conquista? Solte todo o tempo os fogos Daí dá lá iluminando à noite E hoje em dia E aí tem a galinha, né? Os animais, né? Ah, ficou de dia já. Naquele tornado verde ali na frente, é bastante da ordem das almas, que é os fantasmas. Bora. Aqueles navios, mas é chatinho, né? Demora um pouquinho. Dá pra noqueir na carne. Acho que essa carne já tá boa. Ah, quer comprar uma missão de mercante lá? Sim, tá bonito. Como é que vocês conseguiram pular direto ali, sem cair? Sem cair. Ah, é, não tem problema. Tá na borda dele. Onde tá baixo a maré? Não tá possível ficar na bordinha? Aí. Não, mas amanheceu? Como que tá escuro? Tá de dia, pô? Eu preciso de sua ajuda em algo. Eu preciso de sua ajuda em algo, meu irmão. É aquele dia, tipo, 5 da manhã, tá ligado? Daqui a pouco vai... Vim o sol. É... a missão compra aqui, né? Preferência 50. É que eu tenho que achar o contraste perfeito, pô. É que eu tenho que achar o contraste perfeito, pô. É que eu tenho que achar o contraste perfeito, pô. É que eu tenho que achar o contraste, pô. É que eu tenho que achar o contraste perfeito, pô. Vim com a mulher do mercante. Ah, eu espero que eu tenha ajudado você. Eu senti o teu medo. Hum... Eu já cheguei no nível 50 da mercante, é isso? Não, tá travado O que vocês querem? Uma solicitação Tem um barão Tem um aqui chamado assim, um carregamento essencial perdido pelo descuidado Netsnik Acho que esse daí é... Acho que o melhor é o Nauflage, mais fácil, mais rápido Qual que é o Nauflage? Não sei Só tem três aqui Tem contrabando de cargas, solicitação cortês e o carregamento essencial Vamos fazer esse do carregamento normalzinho aqui Nossa, Toy passou desodorante aqui no modo de cabeça Quem passou desodorante? A Toy? É Por que ela ia passar desodorante nessa hora? Estranho Alguém te proposto uma missão aqui? Eu Ah, eu comprei essa aí também Depois a gente faz de novo Não, é igual Não, esse daí é muito... É do nível mais baixo Eu não consigo voltar Ah É aqui na frente... É aqui, ó Não, é porque eu tô caindo Ah, você tá bêbado Só voltar lá agora Brilho É onde, né? Caralho, esse jogo tem um KDR que tá... É bonitão, velho Posso, tá avançado, né, gente? Eu só acho que tá muito escuro Eu tenho que achar a configuração direito Isso aí a gente tem que... Tem que comprar isso aqui O que? Ah, da missão Tava olhando a imagem Posto avançado Não Não, a gente tem que pegar essas coisas aqui ali com a mercante Né? Ou não Ah, não A gente tem que ir atrás A gente tem que achar Pegar a cesta e ir atrás É, a gente precisa de uma cobra de manchas azuis Um barril de pólvora Uma galinha dourada Um porco de couro preto Dois porcos de listras douradas Deixar a cobra por último, né? Que ela fica soltando veneno Eu acho que tem que alguém aí, né, cara? Eu nunca vi um porco dourado Cê já viu? Eu sou o bicho miliandário No meio dele Já peguei tudo Já? Vou botar uma carinha passada Pra não morrer em nada Cara, eu vou encostar Mas esse barco, velho Toda hora que fica caindo na água Na hora de voltar Tá por causa da maré Só pulando Estou só pulando a bordinha Então, mas essa bordinha aí Eu não consigo chegar nela De jeito nenhum Acabou? Estou atrás das paradas, então? Acho que é só aí Onde tem uma ilha aqui? E esse barril de pólvora? Barril de... Meu, esse moto é, não Não, o barril de pólvora é um comum A gente tem que trazer pra ela Nossa, velho Ela tá me ligando mais coisa Carregamento de caixas pode ser obtido em qualquer mercador É aí, ó A gente pode entregar em qualquer mercador Não precisa ser só pra ela, tá ligado? Eu acho É o que tá escrito aqui Eu acho que a gente entrega na hora É sempre posto E tô bêbado Tô bêbado Posto avançado Ah, sim Verdade Pato, joga na minha cara aqui Pato, joga na minha cara aqui Pato, joga na minha cara aqui, mano Eita Pelo louco, cara Eu sei que é que é mais na cara Ah, boa Só tem um Sempador nível 5 Lá pra cima Obrigado Essa ilha é a que tá mais perto? Essa ilha da frente? É, mas ele tá escrito que é um foco Então é melhor a gente ir pro... Ou pro... O SE Daí da... A mãe de bem grande Essa... Teave's Heaven Pode ser, talvez lá a gente encontre tudo Até o barril de pobre, né? Aham SE, brisado O brisado diz que quer ser o timoneiro, Jorge Deixa ele ser o timoneiro Falou pra mim antes que queria ser o timoneiro Que lembrado Timoneiro bêbado, hein Timoneiro bêbado Agora é a prova SE SE O brisado cê deixou um negócio queimando lá embaixo Ou já pegou? Peguei Para que eu tô vendo essa tubiga Pô, tipo brisado, ó O Josh tava levantando a âncora O que você pode te ajudar? Ah, bêbado Tô viado Tô viado Tô malo subido Cara, tá bonito, tá bonito Ah, eu joguei água no brisado Ele mandou jogar água na cara dele Dar uma jatada na cara dele Oh, olha os caras Se, se Aquela ilha grandona lá, brisado Lá na nossa frente, tá vendo? Uma ilha bem grande Ah, um pouco à esquerda Lá na frente, no horizonte Aquela lá da frente No horizonte O brisado é milp, cara O cara tá bêbado O cara é milp e foi timoneiro Ah, isso é verdade Pô, você que carregou os canhóis já? Vou carregar então Ah é, peguei a comida Vocês compraram comida, né? Comprei Tem bastante comida aqui Tem bastante comida mesmo Ah, a ilha já tá visível Essa aqui mesmo É Arremessável é onde é que pega mesmo Arremessável Na bomba, né? Velas, Josh Eu acho que é vela Bateu Eee, timoneiro Pode continuar no timão lá Uma bomba no timão não Deixa que a gente arruma Alguém tem que controlar o barco Não, ele vai continuar batendo Não, ele já tá varado Eu tô parado Eu tô parado, eu tô parado Pra longe da ilha já Madeira Pô, o teu barco veio com as cicatrizes, né? Daquele dia Veio Massa Vamos caçar lá os bichos lá, brisado Alguém vai ficar no barco? Acho que não é necessário não, né? Aqui não Tô olhando o horizonte Aqui, não tem ninguém no horizonte Bora Pega as jaulas aí Vambora Jaula pra galinha Eu vou pegar a galinha Porque eu gosto de galinha É, tem que olhar Ô, brisado Você tem que ir lá no LB Missões E olhar o papelzinho lá Se você vai pegar A cobra Você tem que ser uma cobra Com manchas azuis E a galinha tem que ser dourada Agora eu vou pegar uma galinha Porque as galinhas são as mais fáceis Já vou ser cancelado Ó, o que eu achei? Eu achei um baú do Glog É bem caro esse baú É, eu tava ali na praia É bem caro esse baúzinho aqui Uma cobra de manchas azuis E é caro esse baú, né O Flash Uhum Olha, eu vou ver o bicho É preciso apertar o LB Se chegar perto Se chegar perto Vai falar Vai falar qual botão Se alguém ver uma galinha dourada Me avisa O que você tá caçando, Josh? Os porcos Mas é porco dourado? Já? Tem galinha aí? Se você ver a cobra Se você ver a cobra Vem pra quem quer ser Vem Rapaz Tem galinha aqui Apareceu o fantasma aqui já Tô achando que a saída aqui Não tem galinha, cara Peguei Pessoal Eu tiro aqui De fantasma Corre, véi Corre Evite combate Eu não vi galinha Eu não vi cobra Eu não vi porco Eu não vi nada A caída tá mais sem vida Do que Playstation sem textura Opa Porco É É É Meu Deus Nasce um Póvar aqui Fuge É É Qualquer coisa Você solta E dá um tiro Nele Achei um porco aqui Que cor que ele é Eu acho que é um porco Com linda dourada Listra dourada Pô O porco Então Eu vi Aqui Eu achei um porco Com lista preta Esse não serve Eu achei um porco Eu tô achando que essa ilha só tem porco Porque nem cobra Apareceu ali Nossa Me mataram Cara Eu tava com mais que a metade da vida Me mataram Putz Putz Agora é pra achar onde eu deixei a gaiola Agora eu vou fora Eu vou ver se for com o rosa Matei Putz Eu tô do outro lado da ilha Acho que é aquela caverna onde tá aquela cara ali Ó Ó Boli de galinha Se alguém achar uma galinha dourada avisa Eu não sei onde tá a cesta agora que eu perdi Será que fica marcado no mapa? Não 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 Tem que ser azul Cadê o tesouro do bêbado? Vocês já guardaram? Agora eu já botei ele O navio? Boa Tem que ter muita parede então Vou fazer o caminho que eu fiz aquela hora que eu acho Onde tava aí ó O cara me deu a minha aola Onde o que né véi? Eu tava com mais da metade da vida O bicho só me deu um tiro e eu morri Vai descer ainda Vou fazer o mesmo caminho que eu fiz aquela hora Esse eu acho Eu acho que varrei Nossa véi Estraguei a missão Perdi a gaiola da minha A minha é dentro de uma caverna cara Só que eu não lembro mais onde tá essa caverna Não tem nada Não tem uma gaiola no chão aí não Eu acho que o flash tá precisando de um porco Olha esse porra aqui é diferente Calma aí deixa eu ver Nossa Cadê? Eu acho que ele Eu acho que eu acho que eu tô aqui Agora dá bom No caso do escuro não consegui enxergar Tá vindo uma tempestade galera Poxa cara Que caverna que tava Que eu fui Que eu entrei Qual que é o porco que você precisa mesmo? Dourado? Eu acho que eu buguei Eu achei um preto aqui Totalmente preto Eu já peguei A galinha Ah eu buguei velho A galinha dourada aqui E eu não tenho Ah não A caixa Ah logo quando eu comi a carne eu buguei Eu tô com 40 as pedras Você bugou? Tenta usar a espada Galera quem entrar dentro de uma caverna E ver uma Uma gaiola é minha Já tava feio Sai Entrar comigo Como é que o cara conseguiu bugar velho? Eu caio lá de cima No meio das pedras A cara do fantasma No brisado Acontece cada coisa estranha Cara Qual que é a caverna que eu entrei Caralho Ele seguiu total Ah olha o tamanho dessa ilha velho Aí eu fiz o mesmo caminho aqui Mas nunca dá na caverna Na hora que eu morri também Eu tava fugindo Eu não sei pra onde que eu corri Bem que a gaiola podia voltar né Pro Navio Achei uma Achei uma galinha dourada Então Marca mais ou menos onde elas estão Que eu vou tentar achar Ae voltei Perdi minha comida Perdi tudo Caraca velho Fiquei totalmente perdido Fiquei totalmente perdido agora aqui na ilha Por que me deu um olé Tem um porco do lado do navio Ou é que parece não? Tem um porco dentro do navio Na caia Ah tá Por que me deu um olé Porco barato Olé Espera aí Acho que eu achei a caverna Ainda não achei a caverna É complicado Velho senil Esse cara meio espelho De novo Ó Tá subindo É um velho senil mesmo Quando a cobra cadi Eu não achei cobra Acho que na velha Ele tá dividido Azul né Então Se vocês já acharam tudo Procurem a gaiola Achei a gaiola Era dentro da caverna né Foi uma armadilha Que te matou Ah Você morreu também? Morrei Parei bem em cima da caverna Deu BUSH Na minha Minha cara Ah Então é isso Não era tiro nada Por isso que morre na hora E onde que era? Porque eu não consegui ver Aqui onde você tava Agora eu vi Tô indo aí Será que tem como Desarmar a armadilha? Deve ser Alô Que é cheio de gente aqui Tá vindo navio? Não Mas é cheio de gente morre Não sei se eu consigo falar com ele Olá meu amigo É o meu Mario Ah Armadilha velho Mas não tô vendo a gaiola Ah você deixou ela lá Quase no finalzinho né Mas não tô vendo Nenhuma armadilha aqui Ah eu tomei uma armadilha na casa Você lembra onde estão as galinhas? Onde estão elas? Tá indo Dessa caverna aí Tem duas gaiolas agora A que você carregou E a minha Eu vou aí pegar Ah aqui ó Eu tô ligado Eu acho que eu vi a armadilha aqui agora Pô não pega A minha Armadilha da galinha Armadilha do porco Já consegue ver meu nome aí Na tela Eu cheguei Eu acho que a armadilha é esse Esse relevo aí no chão Ela é uma chave Eu acho que a gente tem que ter vinte alguma Pô parece que o ciclo do jogo de noite e dia tá rápido Tá amanhecendo de novo Então vem Vem que pegar a gaiola A gente já vai junto Tô aqui pra você não se perder Pode ir Ó Esse relevo aqui Tá vendo Aqui no chão Deve ser ele a armadilha Ah Eu pulei bem em cima dele É deve ser ele Ah lá o cara Cuidado A galinha descendo aqui né Você falou né O porco aí também Se você escutar um pouco Galinha descendo aqui Galinha dourada Já vi ela Ô caralho Passou e eu não consegui pegar Peguei É só uma galinha só Agora eu não sei se ela é dourada Olha aí Você tá aqui perto É dourada É dourada assim É né Pareceu Você pegou uma dourada É porco não tinha não Mas ele tava aqui também Ele saiu correndo de mim Eu fui tentar pegar Ele entrou no mato Mas era aqui também Perto da galinha Pera aí Ele saiu correndo Já ficou a galinha Achei Aqui ó Ah ele caiu É um porco dourado Isso aí? Aham Vambora Achou a tua cobra Compre uma luta 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 Quem sabe Você acha Será que ele morre afogado? Morre Não O porco? O porco não Acho que não Ah não Ele morre Eu acho que depois de um tempo Ele desaparece Morre sim A cobra a gente vai achar Em outra ilha Brisado Pode voltar pro barco Se quiser Brisado Tem galinha preta Tem galinha Pera que a cobra É só uma galinha dourada Só Brisado Caçador Eu tô achando Que tem que alimentar Esses bichos Acho que não É galinha dourada Aí de novo Vai me guia pro barco Aí Brisado Tô meio perdido Eu também Cadê o barco? Aqui onde eu tô É só vir aqui onde tá Onde tá o nome dele Nossa A gente tava indo pro lado contrário Mas pelo menos alguma cobra Você achou? Porque eu não vi cobra nenhuma Ainda na ilha Eu não achei cobra nenhuma É deve estar em outra ilha Mas já? Muito fraco Muito fraco Pega alguma coisa pra comer Eu acho que tá em casa Parentes Onde é que 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 é Pô, eu tenho que pegar mais um porco aqui ó, uma gaiola de porco aqui ó. Sim, mas pega nós aí. Mas eu vi tanto porco aqui, é melhor pegar aqui. Eu não achei mais nenhum desses dourados. Não, mas esse aqui é normal ó. Deixa eu ver. Missões... Não, são dois desses igual. É, dois missos dourados, verdade. Verdade, verdade, verdade. Vambora. Acho que tem uma ilha aqui perto que chama Snake Eyes. É, o nome já diz né. É subindo pra... subindo pra Norte. Ia das copas. Pega o Timão e Norte brisado, deixa cacerelas e a gente abaixa. Eu espero que esses bichos vão morrer de fora. Pô, de noite, quando for de noite vão soltar os fogos. O da galinha também pode ser. Aham. Não apareceu nenhum player ainda. Eu só achei aqueles caras lá. No... Seifador. Não, no... O outro negócio lá. Pode girar tudo pra Norte. Tá certo. Tá certo. Mais ou menos lá na ilha. No caminho vai ter uma ilha ali ó. Quem sabe tem alguma coisa lá. Uma pólvora. Aí na frente tem uma... Tem uma ilha. Agora onde o parque tá virado. Mas vai subir pra... Vai subir mais aí. Então, mas... Se tiver pólvora a gente já pára e pega também. Pólvora acho que forte. Tão forte tem forte. Tem algum forte no caminho da... Da Snake Eyes não é? Pior que... Parece que tem um verde. Então daí a gente já pega a pólvora depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer que eu canto, Prisado? Eu sei cantar essa canção. E aí, o ouro é multiplicado por 1.6? Hoje? Ou a... Não. Só do dia. Todo dia? Aham, só que eu faço às 5.6 da tarde. É o horário que só magnata joga, né? Mas amanhã dá pra jogar Dá pra gente jogar uma olhinha amanhã Olha uma ilha ali Jó, deixa ver se tem alguma coisa nela Olha a esquerda Ver se tem uma polva, alguma coisa Eu acho que a gente nem tem que ficar certo Caralho, brisado Não é norte que você tá indo não? É norte Não tem nessa ilha Eu acho que é Subindo as velas Parece que eu vi uma cobra Parece que tem cobra também Tem um corpo ali dourado Tem um capitão, parece Tem um porco dourado Capitão é só matar no arpão Vou dar pra pegar um coisa Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Fica aí, brisado Descubri uma pólvora pra cá Olha o porco dourado aqui Ah não, esse é preto Cuidado Me puxa pro arpão Se for me puxar, me puxa pelas costas Pode puxar E agora? Não, mas Mais, mais Vou pôr a pólvora lá em cima Pra não ter perigo Pode puxar aí E a cobra azul não tinha aí nessa ilha não? Porque eu só peguei a cobra Não achei que cobra não Então só tá faltando ela Vai tá lá na Snake Eyes É só seguir reta Ela vai tá na Snake Eyes É só seguir reta É, é a galera ali da frente Ainda bem que tá bem calmo o mar hoje Não tá com onda alta Ô gente, quase que queimou o porco aqui Ô, é meu, é meu Putz Desculpa Ah, queimou, né, na verdade Deixa eu comer uma bananinha Mas dá pra comer, né? Acho que dá Ô Flash, você sabia que depois que você tá com a barra Ele em energia cheia Se você comer a carne perfeita Assada perfeitamente Aumenta mais a barra? Liga em volta do... Isso Será que o porco assado aqui consegue? Acho que não, né? Acho que vai... Você vai militar É Não vai enxergar Eu vou soltar a Sarah Bond Já conseguiu juntar a moeda Pra comprar o bichinho Não tem promoção de bichinho hoje Entra na... Não tem como entrar por aqui? Tem como entrar por aqui? É, se é ele da frente, obrigado É, se é ele queira aí Não, mas tá longe, pô Só você manobrar aí pra... A gente estaciona ali na frente É, se é só pegar uma cobra A gente está contra o vento, parece? Esse jogo deu diferença pra caramba Do HDR automático pro HDR do jogo Mas muita diferença mesmo A vela Não tem ninguém na vela F*** Cobra, cadê a... Ué, a Snake Island, cadê as cobras? Entra aí no meio das duas ilhas O obrigado consegue Direcionado pro meio das duas ilhas Entendo Hã? Não precisa erguer a âncora Pra baixar a âncora, não? Não Foi baixada? Não precisa não A gente ergueu a tela E depois você pode manobrar Entre as ilhas aí, ó Só ir de arpão, dá pra... Pegue o susto da serpente Mas cadê a serpente, velho? A Snake Island não tem ilha? Não tem cobra? É que ela se come no meio do matinho, né? Ah, essa aqui era a função do brisado Brisado, vai caçar tua cobra azul Vai lá caçar a cobra azul Ali, ó, tô vendo uma cobra ali A gente está quebrando tudo Não, pode ir de boa aqui, passa Depois a gente conserta Pode ser, velho Olha, aí na frente do barco Na direita ali É, parece que é azul Ela... Ah, essa é vermelha, brisado Tem que ter mancha azul Tem que ter mancha azul Essa tem mancha vermelha A gente tem uma vela baixada aí Tá mexendo o barco? É que tá vindo a tempestade Tá vendo que a gente tá bem perto da tempestade? Ó, aqui tem uma... Aqui tem uma cobra vermelha Tá envenenado Você morreu? Vê se você consegue ajudar ele lá, Corse Ah, não morreu não Ele tá andando É alarme falso Não pode confiar nele, não Ó, pra cadê o médico? Eu não falei que eu morri? Você é muito... Iaio! Eu escutei Eu escutei Eu perguntei Morreu? Morreu Não Não Eu falei que eu morro Você... Você que é muito Você é gay Mas só tem cobra vermelha nisso aí? É, a gente foi baitado pelo nome da ilha Lá pro meio da ilha tem mais cobra Lá do outro lado Lá da esquerda Cadê a sexta, brisado? Não sei O cara perdeu a sexta, velho Ai, meu Deus Meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Achou a sexta ou a cobra? Vamos lá pro outro lado da ilha Tem outra ilha lá Aqui Aqui Eu vou morrer Isso Chama o bicho pro barco Matei ele Matei Que tipo que nem? Você achou a cobra? Que ouro Vem pra outra ilha aqui Essa ilha aí, pelo jeito, só tem vermelha Tem um homem de peixe querendo a ilha É, são... Tem vários tipos de inimigos esse jogo Eu tô escutando toda hora, mas não vi nenhuma Ela fica no meio do matinho Aqui, ó, tem uma aqui Nesse mato aqui, ó, uma amarela Qual que é a gobra que tem que achar? Manchas azuis Olha lá, olha lá Tô nem enchendo o saco da cobra Ela vem da onda Mas era mancha azul não? Não Não, dourada Parece que só tem dourada isso aí Não, eu achei uma vermelha agora Tem mais uma aqui Tá escutando? Tô Cuidado pra não matar de mancha azul Cuidado, você vai cair aí, brisado Cuidado Tá na beira do abismo Acho que é uma imagem Na praia? Aqui, ó Azul Azul Também é? É Tem que ser rápido Você tem life, brisada Ela vai ficar cuspindo na tua cara É, ela vai ficar cuspindo dentro Tem que ter life aí pra levar ela Ajudei ele, ué Ajudei Não, se ele morreu Eu leve Ah, tá Não é o barco ali, não? Eu tava achando que o barco tava ali Pô, quem jogou a gata na praia aí? Olha os caras Os caras não gostam da Sarah Bound É, chamina Chamina Aí tem um barco aqui Vou pegar aqui na água Pega, leva pro barco Tudo que você achar Menos pólvora Pólvora a gente já pegou Tem uma caveirinha Nossa, deixa essa cobra lá embaixo Pra gente não estar tomando É, tem que ficar lá Lá no cantinho Pé do mapa lá O mapa que a gente usa menos Eu vou morrer aqui Alguém pega essa cobra miserável Ela vai me matar Nossa, antes de descer Ela ainda me deu mais um tiro De vermelho O problema é que eu tô bem longe Tem um negócio na mão Vai embora A gente pega você pelo arpão Sobe a montanha aí Que a gente te pega na montanha Como é que eu sei? Que é às oito da manhã do dia dezoito Do jogo? Acho que tem relógio É Tem relógio Tem relógio Nossa, mas falta quatro dias aí Onde cê viu? Agora eu tô curioso Sai no relógio Que massa É dia quatorze É dia quatorze Pra fazer o que dia quatorze? Pra gente levar a mercadoria? Tem que levar dia dezoito Não, é até o dia dezoito, né? A gente tem um prazo até o dia dezoito, né? Ah, acho que não deve ser Tem que ir pra aí Se a gente não levar até o dia dezoito Aí a gente se ferra Escutou, né, brisado, timoneiro É pra ir, eu vou pra esse Ele já pegou no timão? Já, né? Pra ir e pra essa Já pegamos tudo É só vender agora, né? Aham Ué, essa missãozinha gostosinha de fazer, velho Pro brisado que tá começando agora Pra entender como funciona essa parada Se entrar e ficar cinco minutos no barquinho E ir embora é jogar Hoje você bateu um recorde Porque você já tá mais de cinco minutos A gente leva direto, cara É verdade Tem mais quatro Essa gata Temos mais quatro dias pra tudo a entrega Pra onde? Pra E, um pouquinho pra SE SE, mas pra E Não, não, não tudo pra SE Ah, deixa eu me enxergar aqui SE, mas pra E Deixa eu ficar tentando cuspir, meu É, vai ter uma Vai ter uma ilha na frente Eu tenho que descer mais trás Nossa, o ceifador não tá de cara Um pro outro Tão longe da gente, né? Não Se o ceifador Se bobear, talvez ele tire pra cá, até. De lado que ele tá indo. Tá pra norte. Não, não, não. Não virou pra cá. Vai ter duas ilhas na frente. Vai ter uma mais na frente ainda. Vai, vai. Dá a volta por essa. As ondas começaram a ficar altas. Começaram a ficar altas. Ficar em alta. Essa ilha da frente pula. Só desviar dela. Depois continua de novo. Pra S e C. Não, daí. Você vai passar por baixo dela. Indo mais pra S. E aí é só tudo pra E. Vai dar certo. Vai ser a ilha da frente. Será que vai dar um ouro em bom isso aí? Porque pra baixar a bandeira ainda não deu não. Tá no nível 3 a bandeira, se não é. É. Dá pouco nível de bandeira. Eu acho que o Naufragem é melhor. Naufragem é aquele que não mergulhar. Não é aquele que a gente ficou aquele dia matando sereia, né? É. Vamos fazer um então depois. Mergulha pega no barco. Ó, falando em Naufragem do mergulho, tem um lá na frente. Daria pra fazer ele antes de pegar as missões. Tá vendo umas gaivotas lá, brisado? Lá na frente. Usa a luneta, sai um pouquinho do timão. A gente vai parar lá naquelas gaivotas. Antes de vender as coisas. Vai ter uma ilha, né? Uma pedra aí na frente. Você tem que passar essas pedras. Mas antes das pedras tem a gaivotas ainda. A gente vai pegar o Naufragem lá e upar a bandeira. Aham. Vacilão. Thiago, gasto. Ô, gasto. Ó o gasto aí, cara, na live. Por que ele não tá no Xbox? Vê se o gasto tá online aí, seu viado. Tá não. Ô, seu gasto, viado. Você não tá nem online, seu viado. Viadão. Vacilão é você. Eu pato essa bagunça. Você diz que gosta do... Do Walker. Parece que tá uma bagunça. Que bagunça. O que que tá uma bagunça, cara? Aula essas caixas aí. Ó o cara tem toque, velho. Tem que tá tudo bonitinho. Pô, essa coisa que brilha aqui. Isso aqui me deixa meio medo, cara. Os caras vêm de longe, os brilhos, os tesouros. Eu acho que é bom levar tudo pra sala do Capitão. Gente, até aí. E na toda velocidade de mal praia. Quando tiver chegando carta, avisa que a gente vai mexer. Chegou já. Chegou mesmo. E aí, seu timoneiro. Manda arrumar tesoura, depois já manda subir vela. Você quer que faça duas coisas no mesmo tempo? É isso aí. Vamos, timoneiro. Você largou o timão, vira o barco, caralho. Vai virando o barco pra dar um ângulo, pra usar o arpão. Solta um pouco a vela. Ó, você vai soltar a vela um pouquinho, daí vai virando o barco. Eu tô com a vela aqui, pode virar aí. Você soltou a âncora? Ah, é por isso que não tá virando. Você soltou a âncora. Fica aí no timão aí, virando. Levanta um pouquinho a vela, que eu baixei até demais pra tentar virar. Quando ficar um ângulo pra pegar os tesouros, você para de girar. Acho que vocês vão ter que chegar mais perto. Sempre tem pouquinhas coisas. Tá bom, tá bom, brisado. Posso subir a dela. Já deu. É que eu tô errando. Tá andando ainda, brisado. Sobe a cavela aí, caralho. Posso subir já. Socorro. Posso dar porra essa coisa. Não. Não, tá no corpão aqui já. Pode subir. Não consigo pegar o negócio. Peraí, que eu vou aí te ajudar. Deixa eu subir a âncora aqui. O brisado baixou a âncora. Vamos, brisado, ajuda. Queira, velho. E que você tem que passar a âncora não, sabe? Deixa, deixa elas... Pé. A gente escuta todas as velas. O barco não vai sair de fora. O barco não vai sair de fora. Sim, mas é... Eu acho que era só um pouquinho. Pega as coisas com o arpão aí, cruzado. Vou lá ajudar ele a cantar o resto. Eu só não consegui pegar o do... Do grog e... Vê. Não deixa eu pegar. Ele tá preso? Eu não sei. Já bem mudado. Onde que ele tá? Lá. Onde que ele tá? Lá. Lá em casa. Ótimo. Tem um monte de arremessável, a luz. Pegou? Então. Aqui, ó. Ele não deixa pegar. Tô indo aí. Pera aí. Ah, é lá embaixo. Tem mais um... Um andar ainda. Uhum. Ó, tem comida. Os caras tavam bem abastecidos. Pô, tô chorando, né? Quem pegou o chorão? Quem pegou o chorão? Uhum. Uhum. Caramba. Tá bugado. É. É necessário uma caneca pra repor o Grog. Tá bugado. Infelizmente. Aí você vai pegar e ele... Ele... Ele não carrega. É, ele não carrega. Vambora, então. Eu achei que tem que dar comida desses corpos, velho. Então eu tô acabando de fora. Eles estão aqui de fora. Não, 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 não. Eu nunca vi essa dar comida pro animal. É, eu tô achando que eles até sentaram. Senta dar, ué. Mas eu nunca vi, não. Não, tem uma opção ali. Ah, então dá. Então dá comida. Porque são três dias, né? Pra chegar lá. Upou um pouquinho a bandeira? Upou, né? Dá conquista isso aí. Dá conquista isso aí? Ganha conquista. Eu recebi conquista, mano. Upou nada, bandeira. Vixe, ô, gente. Na nossa frente aí, vai ter um observador. A gente tem que ir pra ir. Pra ir, brisado. Pra ir. Rápido. Tá vendo ali na frente? Já, já vi já. Vamos achar um negócio que vamos vender as paradas. Vamos entregar as paradas. Vixe, vai vir seco pra tentar afundar a gente. Ô, galera. Ô, na verdade, o Flash. Vê onde tem aí um importante pra te entregar as coisas. Não, é pra eu, sabe? Tô atacando, tô atacando. Ué. Guys, peace, peace. Come on. O cara chegaram tão rápido. Wait, wait. Aí, a gente vai achar louco. O cara tá nível 5, você acha que ele vai parar? Wait, wait, wait. Ele olha o nosso barco e vamos expulsando. Sanduba, recheado de pesunto, rapaz. Ele tá com fome. O que a gente tá ganhando? Não, vamos fugir. Você acha que a gente vai enfrentar um secador? Acho que é melhor fugir. Fugir. Fugir e entregar a mercadoria. Fugir e entregar a mercadoria. Mais pra S. Agora, mais pra S. É, mas pra S, mas ver onde estão os caras, né? Pra onde fugir. Eles estão atrás da gente. Tá. Vocês dois ficam... Amigos, calma aí, calma aí. Vocês dois ficam aí que eu vou tentar dar um board lá. Você viu que lá atrás tem outro? Não ataca a gente. Não ataca a gente. Pô, vocês viram que lá atrás tem outro barco vindo lá atrás? Será que é a lança do secador? Não, acho que não. Eles ficaram de boa, pelo visto. Só tem que tomar cuidado pra tomar. Não, que boa. Eles são um safeador nível 5. Eles vão afundar. Eles querem afundar, gente. Tudo bem. Ele falou pra você subir. Mata ele não. Não, isso aí é papinho do ceifador, filho. Ele quer afundar a gente. Ele tá nível 5. Ele quer upar. Se você atacar eles, eles vão te bater. Eles vão bater de nós. É melhor que você atacar eles. Não, eu já peguei a sereia. Eu não consegui subir na escada. Bem na hora que eu fui subir. Eu tenho um azar. Bem na hora que eu vou subir a onda baixa, cara. Meu Deus do céu, cara. A gente tem que entregar essa mercadoria antes que eles não usarem a fonte. Olha lá. E aí na frente? Aí na frente dá pra entregar? Aham. Mas os caras tão ali, ó. Olha os caras querendo dar board, ó. Tô vendo? Não atira não. Deixa o cara. Não vai dar pra parar não, galera. Ele não vai chegar. Não vai dar pra parar não, galera. Ele não vai vir aqui não. É, vamos fugir deles primeiro. Depois que a gente fugir, a gente entrega. Porque não dá não. Olha, parece que eles estão indo embora. Para aí, para aí. Então para, vai, vai. Vamos entregar e ganhar a nossa recompensa. Pra direita, né? É aquelas campaninhas lá, ó. E a vela não vai subir não? Eu subi a primeira lá já. Fica bem atento. Ó, enquanto dois entrega, o outro fica esperto aqui com os caras. Ixi, eles já estão virando. Ainda melhor vocês descerem com o barco em movimento, não? É. Vai, Frizzato. Fica aí. Fica aí no barco. Frizzato, eu não volto e escapando dos caras. Eu também vou. É. Olha lá. Já estão querendo dar board já. Só entrega antes de... Sim. Cadê a mercadoria? Cadê a mercadoria? Vocês levaram pra baixo? Tá no canto do navio. Frizzato, você vai dar de frente com eles. Eu acho que eles voltam pra cá. Eles estão dando a volta no ilíc. Vai dando a volta aí, Frizzato. Nossa, tudo isso? Nossa, tudo isso no corpo. Pô, louco. Tá valendo a pena com isso aqui, então, meu. Tá moralzinho, meu. E eles são dois barcos de aliança de... Não, eles estão tretando, parece. Olha lá, velho. Os caras estão tretando. Nossa, é um... É um... Galeão. Um bergantinho quanto um... Achilapa. Achilapa? Tá louco, né, cara? Tá louco, tá louco. Pô, você viu que o cara tem aquele tiro de canhão? Ele já fez aquela... Das almas, ele tem o tiro das almas lá, você viu? Aham, eles... É, é só par mais, você viu? É na cabaninha laranja? É da... Da mercante. E o nosso navio tá dando a volta? Tá voltando pra cá. Pegar a sereia. Pô, tá... Tá bastante ouro esse negócio aqui, eu acho. Também demora, né? Eita, nossa, o barco deu um pulo. E tava subindo bastante a mercante aqui pra mim. Ah, tinha um cara deles aqui, ó. A sereia que eu tava indo era dos caras. Ah não, é? Nossa. É que o barco voltou. Nossa, eu sou noob nesse jogo também, viu? O que que falta vender ainda? A pólvora? Falta dois porco, a pólvora e... Pega a pólvora e... A pólvora tem que ser rápida porque... Ela pode explodir, tá ligado? Vamos pegar a pólvora agora. Dá pra parar aqui, eu acho. É, que eles tão tretando lá ainda. Só, só, só em bicar aí. Os caras tão tretando lá ainda. Até chegar aqui, eles já... Ainda tão tretando. Pegar a vender logo essa pólvora aqui, né? Deve dar bastante XP mesmo, assim. Porque você tem que encontrar as coisas sem mapa. Vai dar menos ouro. Então, eu tô vendo que tá dando XP pra caramba aqui. De 46 já foi pra 47. Faltam o que ainda? Os tesouros? Vamos pegar ali no... Ah não, volta a cobra também. Parabéns, viu? Onde? É aqui na pente. Já pegou a cobra pra vender? Não. Vende logo essa cobra aí. Aí já encerra a missão. Se vender a cobra. Pronto. Naquela tenda grande ali, brisado. E na frente, a esquerda. Agora, eu quero pegar mais... Pra pegar mais disso. Jornada concluída. Cai, cai. O grog vale bastante dinheiro, né? Vale. Toma aí que eu vou pegar ele, inclusive, com o arpão. Coloca na pontinha aí, que ele pega com o arpão lá, brisado. Ela deu a continuidade aqui, agora. Acabou? Ah não, tem as caveiras aqui ainda. E puxei o feeling. Puxei o brisado. Eita, essa é a tripulação do lancha. Lincha tudo. Acho que eu puxei tudo já, já tá pra vender. É lá embaixo, com a mulher. Onde caiu o tesouro? Então, eu sei. Eu tava brilhando tudo na parte de baixo, na parte de brisada ali. Ah tá, achei. Eu sei. Ó, ordem das almas. Agora já foi 30 mil já. Tem mais coisa? Agora vamos upar a bandeira pra baixar ela. Fazer outra missão. Você tem uma aí, né, Josh? Eu ponho ela na mesa lá. Soltei as farabundo na água. Não, não tem. Ah, é aquela que você propôs? Que a gente cancelou? É, aquela é de nível baixo. Mas não dá pra upar dois... faltam só dois... Não, mas a missão não upa. Elas ficam com nível baixo. Eu vou lá... eu vou lá comprar algo. Vamos embora, brisada. Deixa ele aí. Depois ele pega a sereia. Vamos ficar longe desses caras que tão tretando. Vai pro horizonte aí, sem rumo. Ficar longe desses caras aí. Não sobe não, não sobe não já. Só foi um barco chegar perto e já tão tretando. Esses caras são tudo... eu confio... Não, mas os outros caras que atacaram eles. Eles são dois ceifadores. Você acha que eles não vão vir atrás da gente? Com certeza, velho. É o que upa, a bandeira deles é afundar a barca. Rapaz, o cara... o cara... a xalupinha derrubou o maior, né? Foi isso? Acabou? É... É isso mesmo, achar louco... Não, mas os dois tão meio que afundando lá, brisadão. Olha lá, pra você ver. Os caras tão se matando, velho. Olha que massa. Não dá pra saber quem vai afundar primeiro, velho. Olha lá, o da esquerda que tava ganhando tá afundando, brisado. Os caras tão se matando, que louco, velho. Solta fogo de artifício, vamos soltar fogo de artifício. Ai, cara, que massa isso. Aperta o Start, escolhe ele, aí vai falar carregar com fogo. Só tem que descarregar o... o canhão, né? Vou procurar a missão. Tá. Vem aqui pra cima ver os fogos, enquanto os caras tão tretando. A gente vendeu tudo e os caras tretando. Eu construí. Tomara que algum de vocês afunde. Ó, a xalupinha ganhou. Ah, ela ganhou? Mas tava bem, bem descartado lá. Ela bem descartado, velho. O lan de la muerte. O lan de la muerte. Tem que voltar lá na missão. Volta lá, brisado. A gente soltou... Foi ela que quis fazer paz com a gente, né? A xalupinha. Aham. A gente não vai fazer nada. Olha essa lua, velho. Que louco. Tá meio esverdeada a lua, né? É isso? Qual que... Onde que começa? É a missão? Ah, é. Deixa eu ver. Hmm... Procure... Começa no navio perdido. Claro. As calvas. Origem. Davos Riding. A gente tem que ir pra S. S, brisado. Davos Riding. Me destino ter finish spread post. Que isso? O que que a gente tem que fazer mesmo? Não se lembra? Tem que ir rodando nessa rota aí, procurar o naufrágio e pegar os brisados. Ah, tá. Procurando o pericômetro e pegar. Sim, você já passou a rota pro... Pro jato, né? É. Descer pra S. E... Parar ali em level right. E subir pra... Beleza. Beleza. Vai demorar pra jogar. Eu tô com uma outra missão aqui. Eu não sei onde eu peguei. Que é na ilha... É na ilha da galinha. Caramba, eu acho. Ó. Cadê vocês? É um tesouro. Tá no caminho? Se tiver no caminho, vamos pegar ele. Não é missão. É tipo... Um tesouro, ó. Olha aqui. Tá no caminho, não. Você já ouvi? Eu vi, já. Não gosto de sair do mapa. Ali, ali. Ali ela. Ah, não gosto de sair do mapa. Bugou? Tem que fazer igual pro lado aí. Sai do mapa e entrar de novo. Não, se eu sair daí, sai pra mim. Então vamos fazer o seguinte. A gente faz a rota e depois a gente baixa a bandeira e faz outra coisa. Mas não é na ilha da galinha, não. Não, eu sei. É que... Aí deixa pra ilha da galinha pra lá. Olha o baú de ceifador ali do lado direito, né? Tá muito longe. Mas... Quem quer o baú de ceifador são os ceifadores, né? Olha, eles baixaram a bandeira. Não, não. Afundaram. Será que os dois afundaram? Porque tava bem disputado lá, cara. Não, não achei, não. Gerardo, tem que debriar um pouquinho pra W. Caralho dois ceifadores. Pô, será que vai ter gaivota com chuva se passar na chuva? É, tá certo. Tá certo. Já começou a rota das gaivotas? Não, ainda não. O que é seu nome, né, Turitir? Pô, por que que o chat não mostra quanto tempo o Thiago escreveu o adaptaço? Será que foi no início da Live? Qual que é seu nome, Natura? A bolha do Gears... Tudo junto. A bolha do Gears, tudo junto. Quando a gente faz livezinha de alguma coisa, eu sempre costumo deixar lá um destaque. Quando fica muito grande, eu coloco no YouTube. Aqui só dá pra morrer. O cara jogou fora o gato mesmo. O começo dela vai estar meio zoado porque eu tentei fazer 1080p, mas agora 720p foi. Pelo menos é melhor que 480. Achei. O 720p tá de boa, né? Não tá travando não, né? Dá uma olhada aí. E o som? Tá saindo também? Alô, alô, alô. Um, dois, três, 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 três. Mas sem travar, né? Aham. Vou deixar 720p mesmo. Tá a imagem bem... Tá uma imagem até boa, né? Razoável. Sim Talvez se eu colocar cabo, 1080 consigo Pode girar pra W Prisado Olha o cara, velho, tá dormindo mesmo Pera aqui no jogo Olha lá a Sara do lado dele Olha aqui, Jorge Oi, eu sou Tem dois dormindo Tem dois dormindo, a Sara e ele Os caras, velho Vou a Sara pra lá, que não é pra se misturar com gente do mal Olha o Flash também deitou É, viagem no mundo Tem que passar essa ilha aí Aí começa a roda É, a roda é toda pra W Acorda, rapaz Acorda que vai começar a rota das gaivotas Pra gente fazer loot Depois a gente vai pro Minecraft do celular Que dá mais sono com certeza É com o Minecraft, né? É Esse eu vou sentir sono Vou jogar no Cloud Eu vou também jogar no Cloud Só que daí não dá pra fazer live Faz live daí você brisar Mas a sua internet é boa, né? Ela consegue fazer cloud e live junto Aham Fala o nome de usuário aí Eu vou colocar O senhor Fazer saber disso aqui, ó Quando ele tem a ponta luneta no bichinho Ele pode fazer o mesmo Ah, da Gamertag Esse vincula Olha lá o ponta luneta Tem como mudar depois? Eu não sabia disso não Nome? Tem como mudar o nome depois? Tem, né? Ah, eu acho que tem Porque o meu é a bolha do Gears Mas é a minha Gamertag Só o e-mail da minha Gamertag Ah, é verdade, velho Não sabia disso não Valeu, brisado Você pode... Caralho, brisado O que você tá fazendo? Não vai dar pra sair, não? Você é maluco Eu não gosto de confiar no brisado, velho Eu tava confiando Olha onde que ele colocou a gente Quando você voltar Aí você vai ver, Josh Olha onde que ele colocou a gente Não sei não Se não vai encalhar, velho Coloca aqui um lado aí Pra não encalhar Deixa eu pegar um tesouro ali Vai até bom Deixa eu pegar um tesouro Pra upar a bandeira Será que eu menti Mentir minha data de nascimento? Fiz o aluno Fica bravo Vou botar que eu nasci em 2000 Acho que não Passou, né, brisado Pô, ali é a gaivota Essas gaivotas aí já não é, não? Acho que é Tá vendo umas gaivotas ali, brisado? Lá direito? Não E na nossa frente, lado direito A gente vai parar ali Sai daqui, cara Tá bom de caramba É, mas... Tem gaivotas, mas parece que não tem naufrágio É, é Que rápido fazer É, ele quer sair Ele encalhou o barco No bolsão de areia aqui Qual a gaivotas? A esquerda Não é do naufrágio não? Não, né? É aquela lá na frente Lá, né? Tô vendo uma lá na... Aí, saiu Saiu do bolsão de areia Pode continuar parado E no resto É, eu já tô vendo as gaivotas lá na frente Tipo, uns 5 km, mais ou menos 3 km Direito, brisado Direito Aí, aí Vai, mais um pouquinho Aí, já começa em direita O... Pra deixar reto Você viu lá, Josh? Devem ser delas, né? É, eu acho que é Qual o nome que você fez lá? Foi rapidinho, quer ver? Ah, não tinha o flash Eu botei Paulinho Hum? Não tinha o flash Eu botei Paulinho Paulinho É Paulinho, guys Paul, guys Guys Nossa Nossa Ah, tá vendo que eu trouxe um saraponte Quem soltou fogo? Tem que guardar pra noite isso aí Pode ir mais pra direita Aquelas gaivotas lá, brisadas Agora, na direita Eu não tô achando Abaixo que eu me macho pro colocar Ah, flash Tá chegando Flash Tá chegando Peguei um vento bom aqui Flash Flash Oi Oi Tem que mergulhar? Não Não, né? Eu tenho que procurar a chave do campeão Mas tem um X-dour aqui também no meio Se vocês quiserem puxar com um arcão Sim A gente vai pegar tudo Tudo com a bandeira Pista encontrada Não O que eu acho que Não É Não É É Vai ter que me pegar na mão Apareceram, apareceu o outro, tretaram e a gente vendeu as paradas Enquanto eles tavam fechados Tem caixa de depósito? Acho que não Nossa, a gente não comprou caixa de depósito Não achei a... Não achei a chave Não tem bala de canhão nesse bairro Quem tem mira boa? Ah, é isso que eu ia falar Quem tem mira boa Se pegar um barril me avisa que eu to com uma caixa de bola de canhão Ixi, era esteitável, velho Estava Pera aí Vai Já carregou Vai Vai Pronto Tinha mais? Não, não Achei tudo ali, é só os pedaços Seis balinhas de canhão Tá bom Deixa eu ver se tem uma chave Eu achei uma pista Não, tô tentando ir embora Entendi, né Apareceu tipo um baú lá, tá vendo? Nossa, mas nessa área inteira Procure a rota Procure a rota O que é esse baú vermelho na rota? É onde a gente tá agora O que que é a pista então? Não era nada? Acho que se a gente passar nessa ilha e procurar alguma coisa nessa área aí que a gente tava mostrando A ilha é aí na frente A ilha que a gente não serviu Que área é essa? Porque eu não tô vendo área nenhuma aqui Aqui ó, vermelha aqui ó Ah, mas você tá olhando a outra missão, não é? É a pista que você pegou É? Aham Ah, deve ter alguma coisa ali, né? Deve ser a chave Reto, brisado Tchau É aquela ilha ali na frente. Mas onde que a gente tem que ir? Na parte de trás dela ou não sei? Mostra ela ai. É aquela... é lá atrás. Passa ela, precisado. É lá atrás, né? Aham. É só olhar ela no mapa, eu acho que é lá atrás. Por que se der a frente? Vou dar uma olhada no mapa. É lá atrás, à direita. Quando você passar ela, brisado, você vira para a direita. Vai virando para a direita já, brisado, já pode virar. E se a gente bateu, o que está sumindo. É lá naquela ponta. Lá na praia. Até que a gente tinha pegado o vento A gente vai ter que achar alguma coisa nessa parte aí agora Acertamos o flash? É aí mesmo? O flash caiu por essa Acho que é aí É aí né É bem aí mesmo O que a gente tem que achar? Uma chave ou um tesouro? Não sei Eu acho que é uma chave aquela chave ali que tá brilhando ali Ah é? Essa aqui que tá brilhando ali na área Aqui tem uma caveira Cadê o arpão galera? O brisado, arpão? Aqui na praia olha Calma aí, calma aí, calma aí É, tem mais uma Quer achar mais um? Não sei Ahn... Aquela tempestade realmente nos tirou de rota Agora vamos ter que passar por bots e slams pra corrigir o curso Dá uma olhada no mapa quando você chegar no barco Dá uma olhada no mapa quando você chegar no barco Dá uma olhada no mapa quando você chegar no barco Puxa nós, brisado Nossa, que mira hein Eu não confio nem na tua mira Eu não confio nem na tua mira Eu não confio nem na tua mira Tem que me puxar? Aqui Atira uma bola e canhal nele lá, brisado Faz alguma coisa Vai que ele solta um tesouro O arpão ele morre E todo tesouro que vinha com o barco a gente nunca prenderam Morreram Soltou alguma coisa? Soltou nada Soltou nada não, brisado, pode voltar Porque brilha Quando solta Puxa o brisado aí Flash Pega o timão lá que a gente vai pra outra ilha agora Chamada Bob e alguma coisa Bob Vai ali ó Aperta LB Missões Aí vai ter a terceira azulzinha lá ó Aquela tempestade realmente nos tirou de rota Agora vamos ter que passar por Bot Isling Pra corrigir o curso Tem que ir lá embaixo no mapa ver onde é Bot Isling Mas eu acho que a gente já pegou... Não é esquerda, esquerda Bot Isling Não é esquerda, esquerda Não é esquerda É, onde tá o seu dedo aí mesmo? Dedos É, SW SW É uma ilha pequena, menor que essa Ela é ali na frente Olha o sol se pondo Que lindo Maravilhoso Ixi, marido Tô falando que o brisado não aguenta mais gameplay de nada Ainda é um velho civil Jovem de 20 anos Vai comer alguma coisa se precisar Tomar um refrigerante Tem Guaraná aí na tua casa? Acho que não Falta só mais um Um palitinho pra upar a bandeira Daí a gente baixa a bandeira e vai pro Minecraft E aí É um palitinho pra ir pra lá E aí É um palitinho pra ir pra ir pra ir pra ir pra ir pra o que a gente está aí E aí É isso, o patele, não tá bom, né? É isso aí É isso aí É isso aí Nossa, na hora nada mano, deu certinho. Quem vai descer pra pegar a pista? Não sei nem quem vai pegar. Não é uma pista nenhuma mano, chave? A chave é pra que, Flash? Vocês puxaram a chave? Não sei, eu não tava no arpão. Ah, olha o tanto de coisa que tem aqui ó. Puxou, a chave do capitão. Ah, é pra ir pro naufrágio né? Aham. Ô tio, pode rodar o porto pra cá que tem um monte de coisa. Mas não é mais fácil vocês trazerem pro outro lado da praia? Tem mais de quatro, ah, vamos trazer lá. Acho que é mais fácil porque daí a gente já tá na rota. Aí eu tiro o barco da rota. Ó, no meio desse mato eu não consigo pegar já. Tem um lá do outro lado que eu acho que eu consigo pegar. Esse aí eu consigo. O do outro lado. Tem cinco hein galera, quase cinco. Já passou da metade. Cuidado. E puxei. Aí. Conturbada, só nos resta traçar uma rota direta do nosso destino. O que poderia dar errada? Diretamente... ... É... tem que... Quer que eu cante o brisado? Tchau. Agora eu quero saber como é que tá aí Você vai descer? Só o aplicativo Dexbox Vai ter um botãozinho, iniciar live Capitão Vai ter lá live Pela configuração de transmissão, tem? Isso aí? Pelo PC eu tenho, pelo OBS OBS, verdade O OBS você já tem baixado? Luzados, nunca vi o clipe original de essa música Ela foi feita pro jogo, é uma mulher que canta Gente, pode tirar mais pra essa música Eu subi lá porque eu vi alguma coisa. Se for no navio íntimo, vai ter que desviar. A gente tá quase nível 5 já. Falta só um pouquinho. Ó, as garbota ali na frente. Sim. Aqui na frente já, pode ir pra frente? Sim. Ajuda ele aí, brisado, que eu tô olhando se o navio vai vir aqui. Tá vendo, galera? Na nossa frente, depois das rochas, bem no meio da rocha ele passando lá, ó. Na frente. É, enquanto alguém desce... Ih, rapaz, o que a gente vai fazer agora? Mais brisado, vira. Flash, o que a gente faz? Não é questão de... Eu já quase peguei tudo, vira. Ah, não era naufrágio não? De mergulhar? Era o... Era mais uma pista. Ah tá, então vira aí, brisado. Rapaz. Eu tô achando que esses caras vão vir aqui. Pegou... Tem. Puxa esse aqui tá brilhando. Tô tentando. O melhor... Puxa? Puxa. Falou a atualização... Pode vir puxar. É, mas... Tem cara que não tem mira, velho. Vambora, vambora. Os caras tão vindo. Cê viu, né, brisado? Não vai na direção deles, não. Olha os caras do nosso lado aqui, velho. Levanta só um pouquinho. Tá, só deixa eu arrumar o ângulo. Porque os caras tão do nosso lado. Não vai na direção deles, velho. Valeu. Passa no meio dessas rochas aqui. No meio que cê passa. Tá, levando um pouquinho só... Só o negócio da frente. Tá bom? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não. Um dead order... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Lá atrás, que jogo lindo, velho. Meu Deus. Pera aí. A direita, brisada, a direita Por que que a Bela tá baixada ainda? Mas eu acho que isso aqui não é do Poes não, a gente já pode ir direto Não tem nem nada aí, deve ir direto, pode baixar mesmo Mas não quer upar, não tem nada? Então vambora Não, não tem nada de tesouros É, dá a coordenada de novo Olha pra mim se não tem ninguém Pra frente? Pra W Barco? Não, sim Então a esquerda mas do lado da frente, da Poes Você vai ter que aprender isso lá, brisada Que que é Poes ou que que é Poes Para não? Para não? Não, inclusive Então a esquerda mas do lado da frente Você vai ter que pensar Ojo SIDEPORT 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 Atrás daquela rocha ali. Peraí, bizarro. Olha esse marco. Tá vendo não? Tô vendo. Paulinho sacana. Paulinho sacana. Peraí, bizarro. Peraí, bizarro. É só uma ilha. Uma ilha com... Cadê as gaivotas? Não tem nem gaivotas. Não tem nem mentira. Não tem nem gaúde. Não tem nem gaúcha. Ah, só um taquinho. e aí ele vai é nós nós vamos lá afundar lá você vai pegando as coisas pelo arpão aí tá fica atento se vai vir alguém é da chave a senhora pegou não é lamentamos mas ao menos que você tem a máquina do tempo esse conteúdo não está disponível paulinho sacana 13 não existe essa conta o paulinho sacana 13 é tudo junto tudo junto já foi já foi banido só pelo nome não aparece teu canal para me seguir nada não tem nada aqui não tem nada estou no ar velho e aí você quer pegar a chave aqui para mim buscar buscando o ar eu vou morrer eu vou morrer vou ter que soltar eu vou morrer mesmo vai dar nada não consegui nem sair do barco o que a minha live do nada ficou uma bosta simples mas não tem dois varão Do nada a minha live ficou uma bosta, não sei porquê. Tava indo tão bem... Me cola as delas. É um demônio aqui. Ele tava aqui no nau praxe. Não, tô terminando, cara. O que seu gato tá roubando aí? Meu Deus, deixa o meu gato em paz, cara. Tem caveira no meio, caveira no canto. Eu só sei que a gente já tem 5 e a gente já pode ir embora e baixar a bandeira. Oh, tem tesoura ali brisada, ó, do lado esquerdo. Nossa, mas tem muito tesoura aqui. As caveira. Ah, eu queria ir atirando. Peraí. 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 Vou mandar pra você. Que? Não, vira a mão ali. Ah. Um dia que o Crisado jogou pra gente. deixa eu ver aqui, qual que é o que é paulinho, paulinho, não é paulinho é paulinho porque já não colocou pauzinho, sacando tá quase, pô, tá quase lá paulinho, peraí, eu tô colocando o canal dele pra ver como é que tá a live dele, paulinho paulinho, sacana 13, por que 13, você é lula? não, bora caiu, paulinho, vai ajudar uma classeira, pra pegar um, vai estar aqui, vai estar aqui eles me chamam eles conseguiram pegar a caixa? pegamos eu joguei pegamos, vai dar muita grana isso aqui, velho vamos pôr isso, vamos pôr outpost outpost, eu vi um atrás da gente, é, seguindo a direção dessa rocha tem um outpost não é esse não, é, é pra trás é e? não é atrás do porte, aquele ali o que tá dizendo que você não é do seu live, hein? é, eu não sei é um pinguim? aham não, eu achei, velho vou seguir eu tô, eu tô vendo como é que eu faço pra pra colocar eu acho que você tem que baixar o OBS, já é, eu já baixei, já aí, agora eu não sei eu não sei como é que transmite a terra a gente vai ter uma transferência de código permissões de TV você sabe quem quer brigar? e captura de jogo isso é, eu vou organizar a caixa gente queira tipo tipo queira tipo queira queira com aqui Tá pegando. Começou? Tá pegando. Comecei a live, mas não pegou o jogo. Aí, brisado. Se você for rápido no arpão, você pega mais coisa aí, ó. Era só uma caixa de... Não tá pegando. É, a gente tá indireto agora, mas não apareceu mais de silica. Tudo... Você tá escutando o Laura? Deixa eu ver, peraí. Vou parar de falar aqui. O áudio tá assim. Talvez... Peraí, agora tá aparecendo a tela do seu computador, velho. Se tem filme pornô, vai aparecer. Ele é estranho. Agora tá aparecendo aqui, o BES e tal. Agora sim. É, agora que a gente tá novo. Foi, foi bonitinho, velho. Foi bonitinho. Tá, você ia pro tiro aí? Tá. A gente passou. Eita, porra. Ah, e aquela ali atrás? Nada não. Deixa eu dar uma volta. Subir a zela aqui. É, o problema é que vai ficar com... Trocando a zela, né? Por que ele tá trocando de tela? Eu queria botar pra eu... Continuar a transmissão, ou não? Não, agora... Agora tá você mexendo no computador de novo. Não rápido. Ah, não. É, tipo assim, eu queria que o galera capturasse só um... Só um só, mas... Tipo, o captura de jogo, ó. Ele não pega. Ah, mas chegou a aparecer o Sea of Thieves, agora sumiu. É, porque eu tô fora dos Captives, mas tipo, se eu tirar a captura de estela, ele fica preto. Tipo, ele não captura o jogo. Não, mas deixa no Sea of Thieves, então, ué. Vê se a área... Apareceu o Sea of Thieves, agora. Não, tá preto. Preto. É. Cadê a ilha que a gente vai vender a parada? Ali na direita. Alguém... Alguém pega aquilo aqui? Pega o timão lá, blisado. Vamos pra aquela ilha da direita vender as coisas e... Baixar a bandeira. Não, porque eu tô na vela, pô. Cada um tem que fazer uma coisa, eu não sei o que eu quero te morrer. Vender as paradas, baixar. Tá preto, o Flash. É, eu tô vendo aqui. Eles pegam. Aí, a captura de jogo, se não, tá aí. Deixa a tela cheia mesmo. É, deixa a tela cheia. Ou seja, você só tá jogando com a gente, né? Tá falando nada. Só pra isso, tem que lembrar que você tá transmitindo quando você for por um... Com a minha pelada aí. É aquela tenda grande lá, sabe? Lá da mais grande. Tá feio de grato dela. Será que capturar jogo não tem a ver com o modo jogo do Windows 11? É uma opção lá no modo jogo? Não sei. Eu vou pesquisar depois. Porque lá no modo jogo do Windows 11 tem as paradas de captura lá. Tá certo agora. Tá. Tá bem bonito. Tá rodando bem bonito aí no teu PC, hein? Nossa. Quando você falou que você ia jogar o barco, por isso que não dá pra confiar, velho. Brisado. Eu vou pegar o barco. Eu sou da fiada. Na palavra do brisado. Não existe confiança, não pode te machucar. Ô gente, dá pra botar uma coisa aqui, ó. Dá pra virar o barco pra direita aí. Colocar ele. Vai você pegar com o arpão? Aí já cai tudo aqui, você vai ver. O timoneiro já não tá nem aqui, já. O timoneiro tá lá no cais sem fazer nada. Esse é... As palavras do brisado. Vixe, vai bater. Não existem, não pode te machucar. Deu? É, não. Tem que, tem que entrar bem, cara. Tá. Aqui eu consigo pegar. Brisado, volta pro barco pra ajudar com a vela. Não. Acho que vai ter que baixar um pouquinho, só pra andar um pouquinho. Ando um pouquinho aí, brisado. Vela, vela. Só um pouquinho. Não, brisado. Já passou. Caralho, brisado. Caralho, brisado. Tava certinho. Ele teve que abaixar de novo, velho. Mais um, velho. Ainda bem que a gente tem um cara bom de mira lá em cima. Pode me entender aqui. Não, tem mais uma aqui atrás ainda. Não, não. Não, eu tô pegando tudo. Não, tem uma ali atrás da madeira. Acho que você não vai querer pegar ela. Onde? Verdinha lá, tá vendo? O chão lá. Pegou? Pegou, né? Acho que eu não vou conseguir pegar o que tá atrás do... Eu vou lá pro bairro. Eu vou puxar ele aqui. Mas não pega aquele cara. Do mastro? É. Não tem nada aqui atrás? Não, atrás do... Ah, aqui. É, isso aí. Aqui, você pega? Tem mais alguma coisa aí? Tem caixa de frutas. Esse aí foi o que a gente comprou. Caixa que é uma... Aí pode vender, né? Não pode. Só não pode vender pro cara que a gente comprou. Não, mas não vai dar dinheiro. Ah... Acho que acabou, então. Acabou. Não tem mais nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa na sala do cara. Sempre alguém leva alguma coisa lá. Não tem mais nada. Pode vender a vantagem aí. Não, a gente já ganhou 60 mil. 63. 60 mil desde a hora que a gente começou, ou só agora? 60 mil desde a hora que a gente começou. Tá bom. Hoje não teve aquele bônus, né? Daquele dia. É. Foi 70 mil e... 72 mil e 600. Tá bom. Baixar a bandeira agora. Vai baixar a bandeira? É. A gente vai jogar um pouquinho do Minecraft. Aí eu vou derrubar. Minecraft. Minecraft. Nossa, bati no... Bagulho. Onde que é o bagulho de baixar a bandeira? Lá do outro lado aí. Aqui, ó, tio. Tô indo. Alguém veio de bala de canhão aí. É, pro outro lado. Pra trás. Ué? Se eu for do outro lado da ilha... Agora eu vou dar a volta. Se eu for do outro lado da ilha, eu fui. Quem usou bola de canhão? A gente tem que soltar os fogos de artifício antes disso aí. Ué, eu dei a volta na ilha e não achei ninguém. Voltei pro barco. Ah, é que é onde eu tô. Baixem a bandeira vocês dois, se eu for do outro lado. Brisa. Dois votos de abaixo. Ah não, o brisa tá aqui. Acho que a gente vai ganhar uns 10 mil com essa bandeira aí, velho. Nível 5 da mercante. Vocês venderam as coisas rapidinho. Foi só puxar tudo aí. Ah, o brisa tava vendendo enquanto você puxava, né? Aham. Parece que ficou uma caixa ali. Ficou uma caixa ali, galera. Não, esse aí é do fogo de artifício, tá vazio. Ah, tá. Ah, mas por que o navio ainda tá com a bandeira? Não abaixou ainda. Brisado, não abaixou. Cadê o brisado? Brisado, bota pra baixar, pô. Onde que é? Onde tá o flash? Tá perto de você aí, pelo menos aqui mostra isso. Aqui ó. Não, aqui ó. Ele pegou missão. Eles querem jogar até 6 da manhã. Aí, agora foi. Quanto que deu? 2 mil só? 5 mil. 48, valeu a pena já jogar um pouquinho. De 46 pra 48. Eu pude... O próximo... O próximo jogatina já vai dar nível 50. Beleza. Mas eu vou te ajudar também a chegar nos 50 de todos eles e o flash. A gente só vai parar de... A gente só vai ficar de boa quando a gente virar lenda, os dois. Eu vou começar a soltar fogos, cara. Vamos levar esse navio lá pro... Tem uma coisa. Se soltar os fogos de noite, com o brisado junto, ele vai ganhar uma conquista duro que parece que amanheceu agora. Vamos lá pro fim do mapa. É perfeito. Já tá na beiradinha. Brisado, você já tem aquela conquista quando o navio afunda e toca a música? É só seguir reto. Vamos lá. Tem uma música... É uma música. Tem uma conquista. Enquanto o navio tá afundando, você... Você toca uma música e aí você ganha uma conquista. Tocam freirinha. Tem que ir pra isso. Depois você pega a sereia. Cara, eu tô achando que esse barco vai afundar antes de chegar, viu? Porque o timoneiro aí foi arrastando a ilha inteira, o barco. Sem querer, sem querer. Deixa eu ver que não apareceu. Fico lá no mar. No mar, lá do contrário do barco, sim. É só o reto aqui, vai dar lá? Sim. Ixi, mas parece que tá longe. Porque já não tem mais ilha aí, não é? É só seguir reto, vai ter mais duas ilhas que vai ter. O lado oposto, não vai ter um papo. Não foi, não? Eu aprendi com o Legolas. Eu vou reclamar com ele. Chama ele de grito e reclamo ele. Com ele. E agora você que foi o meu... Mestre. Um naufrágio aí. É, eu vi. Mas não tem nada, não. Não tem nada, não. É, mas... Não que a gente consiga pegar. É, mas agora a nossa missão é ir para o Minecraft. A gente vai jogar o Dungeon ou vai ir? O Dungeon. Pobre, você é tão sujo que você joga pelas costas, né? A sorte soa que eu não tenho nada na minha mão. Só uma banana. Não tá travando, não. Travando o que? Alive? É. Na hora que eu olhei, tava um pouco chubiscado. Assumir. Tem que ter uma cadeira. Tá... Tá... Tá travando o jogo. A hora que eu fico no jogo, ele fica... A hora que eu fico fora do jogo, ela dá nada. Ah, caramba. Tá a tela da tua skin aqui agora. Tá aparecendo uma informação estuda ali. Tua Flash 13. Não é perigoso, não? É, mas não é direito de nada. Tem a senha negação. Tá, tá, tá. Cuidado. Cuidado que tá transmitindo a tela do teu PC aí. É. Poxa, tem jogo pra caramba aí. É Steam isso aí ou Game Pass? É a Cloud. Ah, tem jogo pra caramba. Eu quero jogar esse daqui. Já jogou esse daqui, tio? Aqui. Qual? Esse do Simulator. Não, esse não. Nossa, é muito difícil. Olha o patinho lá. Que borracha. Não, tá pertinho aqui no fim do mar. No fim do mundo. Tem que sair, né? Cinco horas depois. Tem arremessável aí? Eu não. Eu só tenho o de fogo, só. Ah, aqui na caixa tem, ó. Pega aí. Nossa, tem tosse. Como é que você tá jogando de fogo? Ah, tá, não é isso? Eu já morri. Morri junto com o brisado. Te vejo no purgatório, pesado. É, vou guardar essas coisas aqui. E aí, vai querer encarar, hein? Aqui, ó. Faz isso 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 aqui, ó. Pera aí, peraí. Eu acho que não. Isso aí quem inventou, né? Eu levo. Bota essa chama aqui, bota essa chama no barco. Pra quê? Pritinho. Hum. Aqui, ó. Já tá voltando. Isso aí, isso aí tem uma missão, brisado. Você pega várias chamas dessas, velho. Pra você abrir o porte. Fala como for um gato aí. Peraí, deixa eu pegar o porte, pega o porte. Vem, vem aqui, né? Ah, a gente esqueceu de soltar o... A gente esqueceu de soltar os fogos, né, Dirk? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Oi. Cara, como o jogo ficou bonito. Ah, você lá em cima, assim, mano. O fogo, o brisado lá no meio do fogo. Nossa, mas ele não chega, não sai nunca. Ah, eu tô achando que não sai. Será que o barco não virou, não? O Criar, como é que você tá no meio do fogo indo, tá pegando fogo? Tá numa parte. Agora chegou, mas vermelho. Toca, toca o bris. Bora, alguém bota aí a... Quebra. Aquela bris, cala lá? O Criar vai morrer. Eu também. Tchau. Não deu tempo de salvar a flecha. Nossa, que legal. Acho que dá tempo de voltar, a gente ia afundar. Se o barco afundar, brisado, tenta tocar a música, talvez você não tenha ainda. Conquista. Mas eu acho que tem sim, você jogou bastante com o Legolas. É, teve que ver que a gente tacou o fogo no barco, eu tô vendo ali. Agora não sei isso. Você já tem, já. Ah, ficou boa a transmissão. Pronto, tem uma de você ter que defender o oponente, um ataque e atacar depois, em 5 segundos. Sim. Só que ela funciona com aliado também. Funciona com aliado também, porque essa eu acho que essa eu não tenho. Não dá não, no meio do fogo não vai dar não. Tem que esperar o barco afundar daí. A sua transmissão tá boa, o... Flash, a minha aqui ficou uma bosta. Vou ter que usar a cabo. A minha transmissão tá escrito, ativar o Windows, uma... Não, agora tá o barco de volta, tá no COX. Mas, mas ali no cantinho, tá escrito, ativar o Windows. Não. Deixa eu ver, peraí. É que eu tô usando a... Peraí, bizarro, deixa eu só ver uma bosta aqui. Ataca aqui, ó. Vídeos. É que eu tô usando aquela tela inicial, daí corta alguma coisa. Aí, você defende a faca. É a trepa. Ativar o Windows. Oh, tá usando o Windows piratinha. Não tem nem o Windows. É de dois mil reais a licença do Windows. Oh, ganhou a conquista aí? Eu quero também. Como é que é? Não ganhei não. Eu quero defender e atacar. Tô defendendo. Você disse que o aliado funcionava? Defender e atacar, porra. Será que não tem que lançar um arremesso, sabe? Não. Não, acho que é só aliado não funcionava, porque não tira a live. Funcionou, funcionou. Ganhei, ganhei. Você luta com o Mercador. Funciona, Flash. Ataque e defende ao mesmo tempo. Goela de espada, adicionada. Aí, já deu. Mais dois ganhos. Não, mesmo. Não apreciou conquista, não. Não, então... Então vem aqui. Você não ganhou, não. Você tem que... Oh, tipo, primeiro você defende. Depois você ataca. Defende. Defende. Aí, agora ataca. Agora ataca. Oh, ajudei ele a ganhar a conquista aí. Apareceu aqui, tipo, duelo de espadas, mas não apreciou nada. Não, isso aí não é conquista, isso aí deve ser façanha. Você tem que defender e... Você tem que defender e cinco segundos depois atacar. Eu ganhei. Eu fiquei defendendo e atacando o brisado e ele fazendo o mesmo. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. O que é o nome dela? Olha. Eu sou gato. Obrigado Às vezes tá bugado Olha o carinho Olha o carinho Pega ela e faz carinho Eu acho que eu ganhei, foi mestre do ouro Então Eu achei que não ia dar certo E deu, cara, tipo assim, ó Eu atacava e defendia Atacava e defendia Não apareceu nada Mas você Vamos fazer sincronizada Que eu fiz bem sincronizadinho Quando você Eu atacar, você defende E quando você atacar, eu defendo É, eu não sei Você vai precisar comprar uma Sara pra você Um gato tá fogando dentro da água Olha, tá dando Tá dando registro de duelo Meu, não tá dando nem registro de duelo Eu achei que era bobeira do brisado Não era não, velho Eu ganhei a conquista mesmo Às vezes eu já ganhei, mas Só vai aparecer a hora que eu entrar na próxima vez Pode ser Ou você já tinha ganho antes, né Também tem isso Agora vamos Agora vamos encerrar a live O que é que ele vai fazer Ai, meu Deus Solta o meu gato aí, velho Solta o meu gato aí Solta ela, velho Tadinho Pô, vamos tirar uma print lá do outro lado do ar, ó E vamos embora Aqui, aqui já dá Ó, porra Aqui mesmo, é aqui mesmo Chegava rápido aí, seus viado O que? Tirar uma print aqui Cadê você? Aqui, porra Pô, desculpa o nome O meu não tá aparecendo o nome, viu? Ah tá, agora eu achei Vai rápido que o sol tá se pondo Aproveitar Mais pra frente, mais, aí A brisada Vai aparecer na foto dormindo? Faz uma pose, alguma coisa Pronto, já foi Registrado Vamos sair do jogo agora, né E vamos pro Minecraft Encerrar a live Você vai continuar tua live? É porque eu vou jogar na nuvem O meu não dá Pela nuvem Eu vou Beleza Interromper É porque eu vou jogar na nuvem Eu vou jogar na nuvem Eu vou jogar na nuvem